Cabe em três vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que tem dentro da minha bolsa de faculdade Na verdade eu vou mostrar pra vocês o que cabe na minha bolsa de faculdade, né? Porque enquanto couber alguma coisa lá dentro a gente tá colocando, né? Mas aí vocês me perguntam Isabela, mas você já é formada na faculdade, né querida? Uma razão a mais pra vocês verem esse vídeo Afinal eu tenho quatro anos de experiência ruim nas costas Pra vocês não precisarem passar por isso Então vamos lá, deixa eu pegar essa bolsa Dá pra fazer supino com a bolsa de uma mulher A bolsa que eu vou mostrar pra vocês hoje, gente, tá muito pesada mesmo Calma É a minha bolsa da Kate Spade Ela é bem grande assim, ela tem fundo infinito Porque bolsa de mulher precisa ter fundo infinito Principalmente bolsa de mulher na faculdade Então a primeira dica desse vídeo é Tenha uma bolsa de fundo infinito pra você ir pra faculdade E de preferência com alguma cor que combine com tudo, né? Que nem rosa e vermelho, combina com tudo Brincadeira, gente, eu ia com várias bolsas pra faculdade Cada dia eu ia com uma bolsa diferente Então eu escolhi essa daqui porque ela é grande Ela é bonita pra aparecer no vídeo Bom, o primeiro item que tem que levar pra faculdade, gente É o caderno É, se você tá no terceiro, quarto ano da faculdade Você sabe que isso não é totalmente verdade, né? Mas se você tá começando a faculdade agora A minha dica é Leve caderno Esse aqui meu é do... Acho que do segundo ano de faculdade Pra quem não sabe, eu sou formado em publicidade E como vocês podem ver, tem bastante coisa nele Ó, passou por um desenho, vocês viram? Outro desenho Então esse é o meu caderno que eu levava É do pequeno príncipe, gente Muito fofo, né? E os adesivos ainda estão aqui Porque eu guardo adesivos pra ocasiões especiais Que nunca chegam Mas meus adesivos estão aqui E um dia vai chegar uma ocasião especial E eu vou usar todos esses adesivos que estão aqui Igual todos os outros cadernos cheios de adesivos que eu tenho E eu não usei ainda E se você já passou do primeiro ano de faculdade E já se tocou que não precisa levar caderno coisa nenhuma Principalmente se você faz publicidade e propaganda Como eu fiz Você pode levar um bloquinho de anotações Esse meu é bem fofo Ele é de Paris E ele tem mais coisas escritas Do que no caderno Próximo item é o iPad ou tablet, né? Que substitui o caderno Às vezes você consegue fazer anotação Você consegue fazer pesquisa É super útil Bolsinha de maquiagem E dentro dela tem Tem um bronzeador da MAC Tem o meu pó Estúdio Fix Estúdio Fix Tem um corretivo Um delineador de caneta Um lápis de olho E um pincel Porque com todos esses itens aqui A gente consegue fazer milagres Tem a minha carteira também Ela é da Guess Ela é branquinha assim Então ela vive sujando E eu vivo lavando E ela vive sujando E eu vivo lavando Porque esse é o preço De você ter uma carteira branca, né? E aqui dentro tem R.A. da faculdade Carteira de motorista Cartão de crédito Um dinheirinho Caso a gente precise de nota, né? Eu tenho essa bolsinha Da Calvin Klein também, gente E dentro dela tem os meus itens de sobrevivência Que são eles Lensinho de oleosidade da Rica Porque pra quem tem pele oleosa Isso aqui é demais Porque ele tira oleosidade E ele não tira maquiagem Amo eles Tem um protetor solar também Caso eu esqueça de passar Antes de sair de casa Eu já levo meu protetor E passo Tem um creminho pra mão Da Granado também E ele é mega hidratante Super bom E tem um cheirinho gostoso Tem dois hidratantes labiais Um Carmex e um Eos Porque eu vivo comendo os meus lábios E quem vive comendo os lábios Precisa viver com um desse daqui Pelo menos Tenho duas amostras de perfume Uma é da Dolce & Gabbana É o Light Blue E o outro é o La Vie est Belle E os dois são cheirosos Mas esse La Vie Esse perfume aqui, gente Ele é maravilhoso La Vie est Belle Eu tenho um band-aid Eu tenho um band-aid por duas razões Uma é porque eu me bato em todos os lugares E a outra é porque meu pé é super sensível Então se eu tô de sapatilha Com algum tênis que machuca um pouco mais Eu sempre tenho que ir pro band-aid no meu calcanhar Porque ele tá sempre sendo machucado House, balinhas Pinça Tem um Dramin, gente Dramin Não levem isso aqui pra faculdade Aconteça o que acontecer Não levem um Dramin pra faculdade Tem essa caixinha de Advil Porque eu vivo com dor de cabeça Eu tenho dor de cabeça o tempo todo Aí eu já logo comprei uma que tem 16 cápsulas E tá quase vazia Eu devo ter comprado há um mês atrás só Mas eu sempre tenho dor de cabeça Então eu tenho que andar com uma Advil na minha bolsa Tem uma lixinha de unha Só que sempre que eu preciso dela Ela desaparece Porque lixas de unha são assim E aí o dia que você quebrar aquela unha A sua lixa desaparece Então ela tá aqui agora Mas daqui 5 minutos Eu quebrar minha unha Ela não vai mais estar aqui E eu não sei porquê Tem também na minha bolsa Um óculos de sol Esse daqui é o É o meu Clubmaster É... Tem gente que estuda à noite Mas eu fiz maior parte da minha faculdade de manhã Então eu ia super cedo pra faculdade Quando eu voltava Meio dia, uma hora mais ou menos Tava muito sol Então eu sempre levava óculos de sol Fones de ouvido Porque não importa se você vai pra faculdade De carro De ônibus De trem De avião Nadando Um fone de ouvido Tem sempre que estar na bolsa É... Você nunca sabe quando você vai ter uma aula vaga Você nunca sabe quando a aula vai estar um porre Então é sempre importante estar com um fone de ouvido Carregador de celular Gente, esse daqui meu Ele é... Tem... Ele é muito grande Ele é super comprido Porque você nunca sabe O quão longe da tomada você vai sentar Um aperitivo, né Eu trouxe essa bala fina aqui Mas eu nunca tinha uma bala fina Normalmente uma barrinha de cereal Alguma coisa mais light Uns biscoitos Belvita, né Isso aqui foi só pra representar Vocês sabem Eu nunca como isso daqui As minhas chaves Essa daqui é a minha da Cinderela Pendrive Esse pendrive aqui Eu tenho uma coisinha aqui Pra eu não perdê-lo É sempre importante ir lá com pendrive Porque você nunca sabe quando você precisar Salvar matéria Salvar alguma coisa no pendrive Se você faz faculdade O pendrive é parte do seu material de escola Tenha um pendrive pra trabalho Pra TCC Pra salvar matéria Pra fazer qualquer coisa Ande sempre com um pendrive Por favor E caso você não queira andar com um estojo Porque o estojo vai ocupar muito espaço Na sua pequena bolsa Você anda com canetas Eu ando sempre com uma caneta preta E uma azul Geralmente com uma rosa também Pra escrever o título bem bonitinho E é isso, gente A bolsa que eu gostei pra vocês É da Kate Spade É... Eu não ia com ela pra faculdade Mas eu ia com uma da Guess Que tem as mesmas cores também Ela era rosa, laranja Toda coloridinha E eu não trouxe ela pra vocês Porque eu usei ela por 4 anos na faculdade Então tadinha Ela precisava de um descanso Mas brincadeiras à parte Deixem sempre o espaço pros livros Pros cadernos que vocês tem que levar Eu, por exemplo, fiz publicidade Então eu não precisava levar muito dessas coisas Mas tem gente que faz arquitetura Medicina Engenharia Moda Ficografia Educação física Psicologia Generalismo Efeito Turismo Índico Ativismo Aviação Cada um sabe o material que tem que levar Então eu não precisava levar muita coisa Nesse quesito livros e cadernos e tal Mas vocês guardem o espaço, por favor, na bolsa Para o que vocês precisam levar, claro O que eu mostrei aqui É geralmente o que eu levava mesmo Na minha bolsa da faculdade, tá gente Não é brincadeira Eu levava todas essas coisas Porque as vezes eu precisava ficar até mais tarde na faculdade Sempre tem um imprevisto ou outro E o importante é você estar sempre prevenida, né Eu, por exemplo, saio da faculdade e ia direto pro trabalho Então é bom levar algumas coisas também Que você precisa pro trabalho, não sei Mas eu queria mostrar o básico que eu levo Que são alguns produtinhos de sobrevivência na faculdade E eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, se inscrevam Deixem o joinha Comentem, tá bom? Um beijo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Música 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 Música